Olá, bom dia. O Balanço no Campo chega trazendo as notícias do agronegócio e tudo que faz a diferença no campo. Eu sou Luísa Nogueira e trago agora os destaques da edição de hoje. O Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras acredita em grandes perdas no café em 2021 por causa da falta de chuva no sul de Minas. É época de planejamento do próximo ano agrícola para várias culturas e a gente mostra como funcionam as linhas de crédito para o campo. Vamos mostrar a planta que pode ajudar a recuperar o solo que é usada em alguns municípios no combate ao mosquito da dengue. E vamos falar das mudanças do nosso programa a partir de domingo. Novos horários e cara nova. O que é destaque no agro você acompanha agora. É época de planejamento do próximo ano agrícola para várias culturas e a gente mostra como funcionam as linhas de crédito para o campo. Qual a mais indicada? Como solicitar? Você vai conhecer agora algumas opções e benefícios de cada uma delas. A nova marca do Balanço no Campo traz um conceito atual do agro. Mostra um setor mais tecnológico, inovador e, é claro, sustentável. Então, até domingo, às 8 da manhã. E você pode acompanhar todas as informações desta edição nas nossas redes sociais. Busque por Rede Mais HD. Você também tem informações do Balanço no Campo na Rádio Minas FM. Fique agora com o MG no ar. Tchau. E você também tem informações do Balanço no Campo na Rádio Minas FM. Balanço no Campo. Oferecimento. Singenta e você, conectados às inovações do café. Três Corações Projeto Florada. Do coração da mulher para quem ama café. SWZ Máquinas. Tecnologia e produtividade a favor do cafeicultor. Mimeirão Atacarejo. Mais perto, mais barato. SPA Saúde. O plano de saúde do produtor rural. Aproveite a promoção e proteja a família toda. Minasul. A força que vem do produtor. Informações minasul.com.br. Rede Mais. Afiliada Record TV. Presente no Sul, no Norte e na Zona da Mata. De olho em 242 cidades de Minas. Norte, no Sul de Minas e na Zona da Mata. Que segue agora comigo aqui no MG no ar. E o repórter Vinícius Araújo tem informações ao vivo sobre a Semana Nacional do Trânsito. Vinícius, muito bom dia pra você. Bom dia.